Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Laboratório. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma treta que aconteceu essa semana que eu achei interessante e peculiar de discutir. No caso, é sobre o preço dos jogos de videogame. Eu não sei se você viu recentemente, mas tem um jogo chamado Star Wars Outlaws. Esse jogo é um jogo feito pela Ubisoft. Eu acho que é o primeiro, assim, Star Wars nos últimos anos que não é feito pela Electronic Arts, né? E eu não sei se a Electronic Arts perdeu os direitos da franquia ou se a Ubisoft comprou só desse jogo especificamente. Mas a questão é que vai ser um jogo bem interessante, AAA e outras coisas... Ou melhor, né? Como a Ubisoft gosta de chamar, AAA, ou seja, um jogo que vai além do AAA. E esse jogo vai ser um jogo de exploração espacial, onde você vai jogar com uma mulher que é fora da lei. Então você não vai jogar com o Jedi, você não vai jogar com o Império, você vai estar em meio que um RPG, talvez, assim, onde você pega e sai voando aí pelo mapa e fazendo roubos, furtos, tipo rançolos de saia, alguma coisa assim. A ideia do jogo é você poder explorar esse espaço, explorar esse universo e lembra um pouco o No Man's Sky. Não é a mesma coisa que o No Man's Sky, tá? Tá completamente diferente, mas a ideia é que você vai poder viajar entre os planetas. Inclusive eu vi alguns vídeos do pessoal viajando entre os planetas. Eu até poderia soltar aqui uma bomba e a galera vai até ficar zoando, mas é mais ou menos o que o último jogo da Bethesda, o Starfield, deveria ter sido, né? E no final das contas acabou não sendo, ou pelo menos não agradou tanto a comunidade. Se o jogo do Star Wars vai agradar ou não, aí a gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas assim, vendo os teasers do jogo, o jogo tá muito bonito graficamente. Sério, tá muito bonito mesmo. Só que tem um problema. Você sabe, né, que os jogos estão custando muito caro agora, né? Estão custando 350 reais. Nesse caso, desse jogo aqui do Star Wars, ele vai ter uma versão que vai ser vendida por 649 reais. Meu irmão, 649 reais é muita grana. Sabe, é tanta grana que... Eu nunca... Eu não consigo me ver pagando esse valor em alguma coisa, assim, num jogo de videogame. E vou dizer uma coisa, pra muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, provavelmente vocês nunca gastaram tanto dinheiro assim em alguma coisa. Sei lá, eu acho que as pessoas estão acostumadas a gastar 100, 200, 300 reais em alguma parada, mas 650 reais em um jogo só, um jogo que às vezes você passa jogando por 20 horas, não tem como, né, clã? Ainda mais aqui no Brasil. E eu já acho caro 350 reais. Eu acho que eles deveriam abaixar o preço dos jogos de videogame, sendo bem sincero. Eu acho que eles conseguiriam vender mais aqui no Brasil se eles conseguissem pegar um corte menor. E tudo bem. Tipo, os caras podem até falar, não, mas o jogo custa 60 dólares, né, que no caso seria a conversão direta pra 300 reais. E a gente quer ganhar mais dinheiro. A gente quer ganhar o dinheiro do brasileiro. E a gente vai vender o jogo por 40, por 30 dólares no Brasil? Não faz sentido. Mas eu acho que aqui no Brasil, né, e principalmente que o Brasil tem muito problema de pirataria e outras coisas mais, se você bota um jogo por 300 reais ou até mesmo 250 reais, os jogadores, eles só vão optar pela pirataria, né? Então eu acho que a Steam, ela dá muito certo no Brasil justamente por causa disso. Porque os caras, eles colocam o valor do dólar na Steam menor. Então, é muito comum você ver jogos, por exemplo, que estão sendo lançados pro Playstation, sendo lançados a 350 contas, e quando você vai ver na Steam, eles estão sendo lançados a 250, 200 reais. E é preferível você jogar no computador, né, do que você jogar num console que não vai nem conseguir botar 60 frames naquele game. Dependendo do PC também, né? Porque agora você pode até falar, ah, mas a imensa maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso, Dark. É, eu sei. Mas a questão é que você tem mais opções, né? De qualquer maneira, 650 ou 350 é um valor absurdo. Com certeza é um valor absurdo. Eu lembro que antigamente a galera zoava bastante a Nintendo, falando que a Nintendo, ela vendia os jogos dela muito caro. A Nintendo botava os jogos aqui no Brasil, né, a 300, 350 reais. E era muito caro porque a Nintendo, ela não produzia eles nacionalmente, ela sempre importava. Então, você acabava pagando o valor em dólar mesmo. Enquanto as outras empresas, elas produziam jogos aqui no Brasil, e aí saía mais barato em questão de corte, de imposto. Então, era comum você encontrar jogos por 130, 140, 150, até mesmo 170 reais. Teve uma época que, acho que passou anos com os jogos sendo lançados a 179, se eu não me engano. Inclusive, eu comprei o Death Stranding no lançamento dele por 160 reais, e eu comprei o Last of Us 2, não no lançamento, um pouco depois do lançamento, por 130 reais. Então, tipo, são jogos relativamente recentes, né? Então, a gente tá falando que em praticamente dois ou três anos, os jogos praticamente triplicaram de valor aqui no Brasil, sabe? O que foi que aconteceu, né, pra ficar tão caro assim? A explicação é bem simples, cara. Tipo assim, as empresas, elas pararam de produzir os jogos aqui no Brasil. Então, significa que todo mundo se adequou à Nintendo, né? A Nintendo, ela não produzia nada aqui no Brasil, logo, você sempre comprava pelo valor full. As outras, elas eram mais baratas porque eram produzidas aqui. Como a Microsoft e a Sony, as duas, elas saíram do Brasil, elas não produzem mais isso aqui no Brasil, você pode até comprar jogos antigos de PlayStation 4, um pouco mais barato do que os jogos de PlayStation 5. Mas esses jogos de PlayStation 5, de Xbox, eles não tem como serem feitos aqui no Brasil, encolocados aqui no Brasil. Então, por causa disso, você acaba pagando praticamente o mesmo valor que você pagaria nos jogos de Switch. O que eu acho triste, porque eu vejo muito nintendista falando, ah, a galera fala que o Switch é mais caro que os outros, mas olha aí, ó, o jogo de Switch tá ao mesmo preço aqui do jogo do PlayStation 5, sendo que não é bem essa discussão, né? Tipo, em vez de a Nintendo baixar, as outras aumentaram pra ficar perto da Nintendo até ultrapassar isso. Mas eu acho um escárnio isso. 649 reais um jogo é um baita de um escárnio, sendo bem sincero. Parece que os caras não têm noção do que é o povo brasileiro, do que as pessoas vivem aqui no Brasil. Tudo bem que videogame virou uma coisa de elite já, mas é foda, né? Agora, por outro lado, né? O chefe da Sabre, ele disse recentemente que jogos de 70 dólares, que no caso seriam esses de 350 reais, né? Ou até mesmo, né, esses quadruplo A's, como a Ubisoft tá querendo colocar, né? Esses jogos, eles não vão se sustentar. Ele, inclusive, cita o jogo Helldivers, que é um jogo que tem um escopo bem menor do que esses jogos quadruplo A ou AAA, e um jogo que, inclusive, foi vendido a menos de 60 dólares, e ele foi um sucesso astronômico, vendeu absurdos. A gente tem o Powered, vendeu absurdos. A gente tem o Enchrolded, vendeu absurdos. Então, jogos de escopo menor estão tirando mais lucro do que esses jogos mais caros, e não só estão tirando mais lucro, como estão fazendo mais sucesso também, entendeu? Eu poderia citar pra vocês novamente aqui o Homem-Aranha, que eu já falei em algum vídeo. O Homem-Aranha, ele vendeu muito bem. Ele foi um grande sucesso, mas mesmo assim não é o suficiente, porque esse jogo, ele foi um custo absurdo pra Sony. Então, pra Sony lucrar com esse jogo, ele não pode ser só um sucesso. Ele tem que ser o maior sucesso de todos os tempos, entendeu? E cada vez a gente vê mais coisas ficando desse jeito. O que é meio triste, se você for parar pra pensar. Porque é legal você ter jogos bem produzidos, né? Mas o problema é quando esse preço, ele não consegue acompanhar, de certa forma, né? Então, esse jogo do Star Wars, ele parece muito legal. Parece um dos melhores jogos nesse estilo, e também parece que vai ser um dos últimos jogos feitos nesse estilo. Não porque esse jogo, ele não é legal ou não vai vender. Provavelmente ele vai vender bem sim. O problema é que é muito arriscado pra uma empresa pegar e lançar um jogo que custou 200 bilhões e não ganhar isso de volta, entendeu? Isso é uma parada que pode falir uma empresa amanhã. Então, todas essas questões, eu acho que vão sendo pesadas. E enquanto os devs, eles não verem isso, ou melhor, os engravatados, porque eu acho que eles que definem, né? Na verdade, não é o dev que vai definir o preço do jogo. Então, enquanto os engravatados, eles não verem que isso se tornou um problema e que colocar o preço mais alto não necessariamente significa que eles vão ter mais lucro, enquanto eles não perceberem isso, eles vão continuar perdendo dinheiro. E jogos menores, né? Como o Helldivers, ou até mesmo o Power World, vão continuar tendo sucesso e gerando grana pra caramba. Bom, tá aí mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê depois. Tchau, tchau.